Como seria conhecer a história do cinema só com filmes de mulheres? Os Cinemascope e Mulher no Cinema se uniram para promover um curso totalmente voltado ao cinema de realizadoras do Brasil e do mundo. Se você quer saber mais a respeito, fica até o final do vídeo e descubra! O fascínio pelo Coringa não é de hoje. Desde o César Romero, na série do Batman da década de 60 como Coringa, esse fascínio existe. E com o Mark Hamill doblando o personagem nas animações recorrentes, isso acontecia de forma meio que indireta. As pessoas gostavam muito do Coringa, gostavam dessa interpretação, mas como não existia muito parâmetro para se comparar, a gente simplesmente acaba apelando para a nostalgia quando precisamos elogiar a performance do Mark Hamill. Mas, atualmente, quando se já tem como comparar a sua atuação de Coringa com o de outros Coringas de várias plataformas e mídias, fica muito mais evidente que o Mark Hamill faz um trabalho excelente como o icônico vilão. Mas, especificamente falando sobre o cinema, onde o personagem, de certa forma, não foi explorado o suficiente para a gente ter base do que é o Coringa no cinema, diferente das animações, das HQs principalmente e obviamente, esse fascínio da cultura pop em geral com o Coringa podemos dizer que começou com o Coringa justamente do Jack Nicholson, que mesmo não sendo memorável ou de uma grande atuação, temos que concordar que foi uma grande performance no que diz respeito à proposta da obra. Ela não transcende o próprio filme, não é algo que surpreende todo mundo, mas, de acordo com o que o filme propõe e com algumas encarnações do próprio Coringa nas HQs, o Jack Nicholson fez um trabalho muito apropriado referente ao personagem. Mas todo mundo sabe que tudo isso mudou a partir do Cavaleiro das Trevas de 2008, o filme do Christopher Nolan, com o Coringa do Heath Ledger. Esse Coringa, já na época em que apareceu pela primeira vez, surpreendeu a todos, porque a proposta era bem diferente. Não era mostrar um Coringa quase mitológico, um ser diferente de todo mundo, quase não humano. Nas HQs, obviamente, ele tem suas origens, ainda que o mistério, ele parece ser um humano normal apesar de suportar muita dor, de passar por diversas situações que outros vilões até não aguentavam ou não aguentariam. Esse Coringa do Heath Ledger é muito mais humano do que qualquer Coringa apresentado nas animações, nos filmes e até do que algumas encarnações das próprias HQs. E muito disso é óbvio, vem da proposta e da ideia do Christopher Nolan de dar muito mais veracidade ao universo do Batman, provar que talvez um sujeito como ele poderia existir, e se existisse, como ele seria no mundo real, como ele atuaria na sociedade e como ele seria no mundo, qual seria sua caracterização, seu visual, sua aparência. E tudo isso foi muito bem pensado, porque o personagem, não só pela atuação, é muito bom, mas principalmente pela sua caracterização, de fato. As suas vestimentas, a sua maquiagem borrada, o seu cabelo com tinta escorrendo, suas cicatrizes... Então é tudo em prol da verossimilhança, de provar que aquele personagem poderia existir no mundo real, mesmo que seja extrapolado, com uma atuação digna de um Oscar. Mas ao mesmo tempo que isso é muito bom, ver um personagem memorável e icônico sendo transmitido para o cinema para a sétima arte de uma forma tão digna e respeitosa, ao mesmo tempo também é um problema. Porque o Heath Ledger, na segunda aparição do icônico vilão nos cinemas, já elevou o nível de atuação a uma categoria muito alta, a um patamar quase inatingível. E é seguro afirmar isso porque muito do mérito da atuação do Heath Ledger vem principalmente da proposta dos filmes antes de ser mais realista e também pela surpresa, porque existia na época o receio desse personagem não ser bem interpretado pelo então ator. Existia um certo preconceito com ele e o medo natural de ver personagens tão icônicos na televisão, nos cinemas, sendo retratados de forma inferior ao que eles deveriam ser em comparação à obra original. Então as expectativas eram muito baixas e isso ajudou bastante a tornar a performance do Heath Ledger memorável. É óbvio que o mérito é muito mais dele, mas convenhamos que o fator surpresa ajuda bastante. E o Coringa do Heath Ledger vai ficar para sempre marcado na história do cinema e na história do Batman porque é uma das atuações mais incríveis já vistas na arte e podemos apontar esse fator como o principal problema para o Coringa do Jared Leto. E não entendam mal, não é como se não existisse o Coringa do Heath Ledger, o Coringa do Jared Leto seria bom. Não necessariamente, mas com certeza não existiria tanto esse desespero e essa urgência para apontar o seu Coringa como defeituoso e problemático. O principal problema com esse Coringa, o do Jared Leto e o do Esquadrão Suicida, é a maneira como ele foi abordado e como ele foi introduzido nesse filme, nesse suposto universo cinematográfico da DC. É visível que existia um desespero por parte da produção, da equipe técnica, de distanciar o máximo possível esse Coringa do Coringa de 2008, do Heath Ledger. A ideia era justamente transformar esse personagem, esse vilão, nesse filme, uma figura totalmente diferente daquela que a gente tinha visto no filme Cavaleiro das Trevas, que já estava estagnado no nosso imaginário popular. Querendo ou não, é muito difícil desvencilhar a imagem do Coringa do Heath Ledger de qualquer outra. Sempre que um ator for se propor a interpretar esse vilão, ele vai imediatamente ser comparado ao Coringa do Heath Ledger, porque a gente se acostumou com ele, se afeiçoou pelo personagem. A gente gosta daquele Coringa. Então sempre vai ser uma tarefa duplamente difícil para o ator que se desafiar a interpretá-lo, porque ele já vai ter que lutar contra as expectativas que não vão estar ao seu favor. E por mais que eu concorde que a atuação do Jared Leto não é lá essas coisas, é preciso mencionar como o roteiro e a abordagem do personagem e do próprio filme atrapalhou muito esse Coringa. Porque é notável que Esquadrão Suicida é um filme bagunçado. Ele não tem uma ordem, é quase um caos em tela. A montagem não deixa a história correr de maneira fluida. A maioria dos personagens não tem aprofundamento. A história acaba sendo imprevisível de forma ruim, não de forma boa. Você praticamente não lembra dos coadjuvantes. Nenhuma história é realmente aprofundada. É lógico que temos alguns dos principais, como Rick Flagg, Arlequina e o Pistoleiro sendo a nossa principal âncora naquela história, mas mesmo assim não existe um apego muito forte. A não ser pelo carisma natural dos atores, que já ajuda muito, mas é um aspecto à parte. Não é um fator da atuação e nem do roteiro. E levando isso em conta, o fato de Esquadrão Suicida ser um filme bagunçado, a gente percebe que o Coringa não tinha espaço nesse filme, nessa obra. É perceptível que a ideia de colocar ele ali era para fazer essa ponte entre Arlequina e o Coringa, explicar sua origem e explicar por que ela estava ali, ao mesmo tempo que iria introduzir o icônico vilão nesse universo compartilhado. Porém, o personagem não faz nada, ele não acrescenta absolutamente nada ao filme. Se você tirar o Coringa de Esquadrão Suicida, ele permanece igual, o filme permanece o mesmo. Esse é talvez o principal problema do longa, e o que acaba acarretando todos os outros problemas subsequentes. Porque o Coringa não tem propósito nesse filme, ele não tem motivo para estar ali, de fato. Motivo narrativo. A intenção existe, a gente entende por que quiseram colocar ele ali. Mas narrativamente falando, ele não tem propósito. Ele acaba ficando deslocado. E você vê o desespero de fazer as pessoas não compará-lo com o Heath Ledger, ou torná-lo tão distante do Coringa do Heath Ledger, que existem cenas avulsas do personagem em sua rotina habitual, no seu cotidiano, que simplesmente são jogadas no filme, como se fossem pedaços de um videoclipe que nada acrescentam à história de fato. E como se não fosse só isso, a própria caracterização desse Coringa acaba atrapalhando bastante o seu desenvolvimento, que na verdade nem existe. Se você for parar para pensar, o Coringa do Jared Leto é como se já estivesse tão estabelecido nesse universo que ele mesmo brinca com a própria metalinguagem. A gente vê que ele tatua uma boca sorrindo na sua mão, ele tem tatuagens com ha-ha-ha escrito no peito, várias imagens e referências a ele mesmo no corpo. Ou seja, nesse universo compartilhado da DC, o Coringa já é uma figura recorrente. Talvez tenha até fã-clube, camisetas com seu nome, com seu rosto estampado. Dessa forma, ele já sabe a fama que tem. Ele conhece o seu poder na mídia, na população, na sociedade. E ao mesmo tempo serve como metalinguagem, porque são figuras e uma tipografia icônica vinda justamente das HQs do material original. Então a produção utiliza essa caracterização, obviamente, dando uma justificativa dentro do universo, mas funciona fora dele também, talvez como uma maneira de referenciar o próprio personagem e homenageá-lo fora das HQs nessa adaptação. Mas deixando o fator roteiro de lado, que de fato atrapalha muito o personagem e o próprio ator, a gente não pode deixar de evidenciar também a culpa do próprio Jared Leto. Querendo ou não, ele se esforçou para entregar um Coringa diferente também, um Coringa próprio, um Coringa único, tanto que ele encarnou até o próprio método de atuação para poder fazer o seu melhor. Ele não saía do personagem mesmo quando não estava gravando, mandava presentes bizarros para a equipe, para os seus parceiros de atuação, estudou bastante personagem, fez o que pôde para estar à altura do Heath Ledger. Mas, infelizmente, ele não consegue chegar à altura deste último. E não é como se fosse preciso, não é como se ele precisasse se equiparar ao Heath Ledger. Isso não existe. Porém, como mencionado lá no início, a comparação sempre vai existir e não tem jeito. Inconscientemente e invariavelmente, a gente vai comparar todos os atores que interpretaram o Coringa com o Heath Ledger, mesmo que apareçam um melhor ou um tão bom quanto ele. Mas a gente tem que ser justo com o Jared Leto, porque esse filme, além de não ter sido feito pro Coringa, ele não tem um papel efetivo na história. Então, não tinha como desenvolvê-lo, não tinha como explorá-lo. É até perceptível que o filme já trabalha com o Coringa como se você já conhecesse ele, como se não precisasse apresentar. E, de fato, muitas pessoas, provavelmente todas as pessoas que foram assistir Esquadrão Suicida, já têm familiaridade com o Coringa, com o conceito do Coringa. Mas, mesmo assim, não quer dizer que dispensa apresentações ou desenvolvimento. E o roteiro não dá espaço pro Coringa crescer, pro Coringa se apresentar formalmente, porque, simplesmente, não tinha mais espaço. O próprio filme, novamente, é uma bagunça, não consegue se organizar dentro da própria narrativa, não consegue dar espaço para todo mundo. Existe um desequilíbrio notável e as aparições esporádicas do Coringa só servem para atrapalhar o que já estava indo mal. Então, para ser justo, a gente tem que entender que o problema não é só o Jared Leto em si. Sim, a sua atuação é problemática, tem certos pontos que poderiam ser diferentes, mas a proposta do filme e o próprio roteiro contribuíram demais para como o Jared Leto trabalhou o seu Coringa. Para qual vertente de atuação ele quis seguir? Se ele fosse livre para escolher, talvez fosse melhor, talvez não, a gente nunca vai saber. Mas, com certeza, o roteiro de Esquadrão Suicida e a proposta do filme atrapalharam muito a performance do ator. Oi, eu sou a Luísa, do Mulher no Cinema. E eu sou a Joyce, do CinemaScope. E a gente queria convidar vocês para a segunda edição do curso Mulheres no Cinema, que começa em 10 de setembro aqui em São Paulo. E esse curso acontece às terças e quintas-feiras, às 19h às 22h, num lugar incrível chamado Escrevedeira, que fica localizado no bairro da Vila Madalena. Essa segunda edição do curso é um pouquinho maior do que a primeira. A gente decidiu fazer 16 encontros dessa vez, para poder falar sobre mais diretoras e com um pouquinho mais de calma. Mais tempo para debate, vai ter uma sessão especial, que a gente vai debater uma obra. É que foi realmente uma edição muito legal a primeira. A gente adorou poder ter essa troca ao vivo com os alunos. A gente, na verdade, convida todo mundo, qualquer público que precisa trabalhar no cinema, pode trabalhar no cinema também. Porque realmente, para quem se interessa por cinema e quer saber sobre como as mulheres sempre fizeram parte da história, né, Denise? A gente espera poder encontrar vocês em setembro. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí